As pessoas falam o seguinte, o Ciro é tão inteligente, mas por que ele é tão inábil politicamente? Se eu não me engano, a rejeição do Bolsonaro na pesquisa CNT-MDA é de 65%, não votariam nele de maneira alguma, e a do Ciro eu acho que estava em 55%, 56%, é uma das mais altas, a do Lula estava em 44%, se eu não me engano. Ou seja, o Ciro foi se inviabilizando com o público progressista também, que poderia eventualmente ter simpatia por ele. Você acha que o quadro está caminhando para uma vitória do Lula em primeiro turno? Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Juliano Guilherme, Juliano Santos Guilherme, que por acaso é filho do meu outro amigo, que faleceu recentemente, Wanderlei Guilherme. Sim, Léo, sim, eu acredito que pelas pesquisas tudo caminha para uma vitória do Lula no primeiro turno. O pessoal fala, mas Lula não ganhou no primeiro turno nem no auge da popularidade. Isso não é verdade. No auge da popularidade, o Lula não concorreu. Quem concorreu foi a Dilma. O Lula concorreu em 2006, quando ele não estava no auge da popularidade. Ele ainda estava se recuperando das cicatrizes, do escândalo do mensalão, tudo aquilo, mas ele não estava tão bem assim. Ele melhora no segundo mandato, só que já não é ele que vai concorrer. E se você ver, por exemplo, o Fernando Henrique se elegeu duas vezes no primeiro turno. O Fernando Henrique, que é um cara que não tem carisma, tem carisma zero. E ele se elegeu no primeiro turno. Eu acredito que tudo caminha para isso, porque o brasileiro está muito cansado, muito cansado, e ele vai querer resolver isso. A irritação com o Bolsonaro está clara. Hoje, por exemplo, eu li uma entrevista da Simone Tebet, senadora do MDB do Mato Grosso do Sul. Ela falando, não, eu voto no Lula no segundo turno. O centro deve caminhar com o Lula no segundo turno. Ela fala isso na entrevista. Agora, quando uma pessoa desse campo fala isso, já fortalece o Lula no primeiro turno. Isso é lógico. Porque se você oferece perspectiva de vitória para um candidato, mesmo que no segundo turno eu vou apoiar ele, no primeiro turno... Já dissolve o antipetismo. Já dissolve o antipetismo. Não, ele já cria uma perspectiva de poder no primeiro turno, porque aí o Lula vai chegar com muito mais facilidade para fechar acordos no primeiro turno. Porque as forças políticas vão correr, porque quem fecha acordo primeiro consegue mais. Porque você fecha, você articula, eu vou apoiar você, agora vamos fazer isso. Não é tomar nada cá, é acordo político, fazer alguns acordos para você ter algumas políticas públicas específicas. Então, eu acredito que você tem uma... E são várias pesquisas agora, várias pesquisas. Saiu agora, saiu da XP, saiu ontem uma pesquisa muito boa da Quest. Muito boa. Que eu recebi uma referência muito boa do professor Jairo Nicolau, que ele falou para mim, Miguel, olha essa pesquisa que ela é muito confiável. Conheço o diretor do Instituto. É uma pesquisa bem completa, tem 60 páginas do relatório... Inclusive, estou terminando agora de analisar no cafezinho, analisei a primeira parte ontem, e agora estou publicando a segunda parte da análise. E todos os números mostram, sabe, uma polarização muito cristalizada. E o problema, por exemplo, da terceira via, o próprio Ciro, na realidade, se tornou um problema para a terceira via, na realidade. Porque como o Ciro tem um projeto muito de esquerda, entendeu? Ele não consegue crescer em cima da esquerda, porque o Lula fechou esse caminho. Então, ele tem que crescer em cima da direita. Só que como é que o cara vai crescer na direita se ele tem um programa de esquerda? Não, e ele trava a terceira via, ele trava outros eventuais nomes que poderiam estar ocupando esse espaço. Exatamente. Então, até isso conspira a favor do Lula. É até bom para o Lula que o Ciro esteja lá, porque ajuda a travar essa terceira via, porque poderia vir forte, eventualmente. A direita brasileira é forte. Então, você acha que a direita brasileira tem capaz? Porque, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se foi na pesquisa da Quest, foi em uma dessas aí, ou da CNT, não, foi uma pesquisa encomendada pelo DEM. Pela primeira vez, eles colocaram o nome da Luiz Helena Trajano. Estou trazendo o nome dela, porque eu acho que ela tem potencial eleitoral, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, uma das pessoas mais ricas do mundo. E eu queria te perguntar se você viu algum espaço para uma reinvenção da direita com nomes heterodoxos, vamos dizer assim, fora do que está esperado. A candidatura do Dória é difícil, parece muito complicada. Ele, inclusive, nessa pesquisa XP, é o único que perde do Bolsonaro. O Ciro ganha do Bolsonaro, o Lula ganha com muita facilidade, mas o Moro ganha do Bolsonaro, mas o Dória perde. Você acha que há espaço para um nome que saia da cartola, uma Luiz Helena ou qualquer outro nome? Estou te perguntando, então, sobre a Luiz a bilionária, só como exemplo de nomes que a direita possa tirar da cartola, eventualmente. Cara, eu acho difícil, Léo, porque não dá para você construir um candidato do nada, entendeu? E, sobretudo, que o Brasil tem uma característica. Por exemplo, Bolsonaro não nasceu do nada. É um erro falar, não, Bolsonaro nasceu do nada, não. O Bolsonaro, ele nasce, ele vem fazendo a campanha já há anos, e ele tinha já uma rede muito grande, ele explode porque o cão progressista foi cego, estava cego, cego porque envolvido em um montão de problemas, a gente não viu o caminhão que atropelou a gente, mas o caminhão estava vindo já. A extrema-direita cresceu muito no Brasil nesses últimos anos. A esquerda está crescendo, mas agora a esquerda está crescendo também. Mas na época do Bolsonaro, até 2000, até 2000, na realidade, até 2015, 2016, era só a vitória da direita em rede social. A direita estava dando um sete a um na esquerda na rede social todo dia. Eu lembro de ter um amigo meu, o João Férez, que ele é responsável pelo manchetômetro, tu lembra disso? O manchetômetro começou a fazer, por exemplo, pesquisa sobre Facebook, quais são as páginas mais, com maior audiência no Facebook, semanal. Toda semana, as dez páginas eram todas de direita, todas bolsonaristas. E aquela coisa veio não crescendo, daí veio o Bolsonaro. Só que agora você tem um movimento contrário, a esquerda cresceu muito. Agora, inclusive, tem pesquisa, tem outras pesquisas que mostram, inclusive o Fábio Malini, tem aquelas pesquisas lá, muito focadas no Twitter, mas mostra, as bolhas da esquerda cresceram muito. É um processo cíclico, mas agora a gente vive um momento diferente. Então, acredito que a gente vai viver um momento bem melhor, porque o Lula vai, se o Lula ganhar a eleição, em 2022, vai ser num contexto de rede social muito mais favorável para ele. Inclusive, num contexto econômico também, com a debacle do neoliberalismo a nível mundial. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto